Filho americano padrão, calibre 30, M1, alimentado por pente, portátil, arma semiautomática projetada para levar à morte e destruição ao inimigo. A arma será sua paixão, sua amante, sua companheira, talvez a única coisa na vida que realmente vai amar. Amigos, vamos dançar. Peguem seu par. Não apontem a arma para frente. Não estou a fim de levar um tiro hoje. Não importa o quanto estejam tentados. Coloque a arma do lado do corpo. Prestem atenção. É algum problema, soldado Palito? Não tem um do seu tamanho? Ou o problema é a cor? Não, sargento. É que me disseram que eu não precisaria carregar uma arma. Como é, um passo à frente, soldado. Não o vi muito bem. Desculpa, sargento. Não posso tocar numa arma. Soldado Doss. Sinto muito, mas não posso autorizar seu passe. Essa folga é para os homens que passaram no treinamento básico. Senhor, com todo respeito, senhor, eu tenho que... Eu requisitei essa folga há três semanas. Eu vou me casar hoje de tarde. Aqui diz que o senhor não é qualificado em rifle. Eu não tenho a exigência de carregar rifle, senhor. O coronel Stelzer... A determinação do coronel Stelzer foi... Doss deve ser autorizado a trabalhar como médico de combate... Desde que se qualifique em todas as outras áreas de seu treinamento. E não se qualificou em tiro com rifle, soldado. Está bem claro. Mostre que sabe manusear um rifle... E eu assino sua dispensa. Cabo Cannon? Senhor! Entregue a sua arma para o soldado Doss. Não vou tocar no rifle, senhor. Eu não estou pedindo, soldado! É uma ordem direta de um comandante da companhia! Pelo amor de Deus, Doss. Acaba com essa bobagem. Desiste. Se recusar... Não terei outra opção além de mandá-lo para a corte marcial. E passará toda a duração da guerra na prisão militar. Não posso, senhor.